O que nos animais fantásticos está acontecendo aqui nesse vídeo? Sei que você chegou nesse vídeo provavelmente e ficou super confuso e procurando saber o que é. Que tipo de animal, se é verdade ou não o vídeo, se é falso, né? Realmente é um vídeo verdadeiro. O que está acontecendo nesse vídeo aqui é que se trata de uma cobra d'água que encontrou no sudeste da Ásia e nesse caso ela está cheia de musgo. Então ninguém grudou cabelo nela ou botou um tapete nela, não é uma espécie nova. Realmente ela está cheia de musgo, beleza? É uma cobra d'água, está cheia de musgo. Realmente tomou conta do corpo dela todinho. Não sei se realmente vai afetar ela em troca de pele ou com algumas doenças, mas está aí. É uma cobra cheia de musgo que ficou super interessante, né? Como se fosse um dragão, uma espécie nova ou de um animal de um filme. O nome científico dela está na descrição se vocês querem pesquisar um pouquinho mais. E aí